e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e bora fazer aqui o evento sazonal aqui deixa eu ver o que que tem aqui no super 7 que esse carro no leilão tava canseira para comprar né esse carro aqui é só no leilão ó esse rondinha aqui é bom olha só é nesse agora não vai dar para gente pegar o mini nem o Porsche né mas vamos focar aqui em pegar a KTM e o pagani deixa eu ver aqui é a loja do Forza Tom né tá esse carro aqui depois eu vou ver como é que eu faço ele se dá para colocar uma opção de motor legal esse carro é bom de manobra esse aqui é bom RWD né vamos começar com essa placa de perigo aqui parece estar muito fácil né aqui é tem que passar com hipercarros classe S1 é 120 metros né e eu vou de centenário e e e é mais tem que pular mais vai objetivo concluído a 92 metros a tá a tonagem da centenário tá compartilhada da gente é vamos deixar isso aqui por último então vamos ver essa aqui ó essa área de velocidade aqui a gente tem que passar com a média de 120 km com ralee clássico classe B ainda bem que eu eu já tinha esse carro em barambara opa para que que eu fui eu soltei o acelerador ali eu tô vendo aqui que nem precisa e ainda bem que eu já tem um carro né bora vambora olha olha até a as negócios estão é com temáticas a área de velocidade concluiu aqui ó esse aqui é o alpine em 1973 a tunagem tá compartilhada viu gente vamos ver aqui qualquer o próximo aqui ó vamos ver essa área essa área de drift será que é com essa caminhonete vamos ver tem que fazer 10 mil pontos vamos ver se eu consigo e olha o meu tá com tunagem né o meu tá com tunagem é 4x4 meu concluído a configuração dele tá compartilhada é traçando as quatro rodas que eu fiz um teste para corrida com esse carro e o motor dele era diesel né mas depois nós vamos atualizar essa tunagem mas deu para fazer a área lá de boa vamos lá forzinha deixa eu ver aqui qual que é o próximo tem isso aqui é desbravador é desbravador sabia tem que ser com bugs né ilimitados classe A eu acho que eu já tenho vamos lá nesse negócio aí vamos lá é aqui ó acho que é aqui né é aqui mesmo vamos lá vamos lá ixi um quilômetro tá longe o trem hein tá bem que o carro é bom ixi ixi vai capotar bom que aqui pode usar o retroceder né vai por aqui ó meu pai do céu um cotô um cotô ali ó aí ferrou ferrou vai vai 19 segundos aqui ó aí ó boa boa esse carrinho é bom hein velho esse carrinho aqui é bom tá compartilhado gente a tunagem aqui desse carro vamos ver outra que eu acho que é uma corrida agora né a tem exibição aqui eu vou fazer depois a exibição depois dessa corrida aqui ó é classe S1 corrida de jaguar vamos lá para entrar aqui ó nesse evento aqui eu tenho esse carro tá compartilhado esse aqui é de sazonais que o pessoal não vai ter e tem esse outro aqui eu acho que esse outro aqui vira mais do que esse aqui ó esse aqui tá mais para reta então eu vou com esse outro aqui ó esse azul 2012 não tem como bugar para ganhar esse tanto de dinheiro que eu tenho é só leilão depois você ganha esse dinheiro aqui acabou tem um monte de inscrito do canal que tá nesse nível também é leilão é um caminho sem volta né tem os snipers do leilão que me ensinaram comprar carro rapidão e vender depois ficar stalkeando fica ligado aí gente que o Honda Civic que é raro no leilão carro de 20 milhão tá lá no Super 7 ninguém vai no Super 7 para ver o que tem lá fica ligado hein o carro já passou na frente todo mundo e a final desse carro aqui tá ruim só tem aceleração só tem aceleração e tá dando 314 é carro de sazonal carro de sazonal nem a versão semipista dele não tancou muito não no Horizon ela era boa no 4 eu espero que a KTM seja top eu acho que vai ser bora sazonal aqui tá bom para ganhar dinheiro né tem carro no Super 7 raro KTM rara é é é é é GT4 né carro de corrida da vida real eles não tem muita final não tá bom obrigado GG obrigado GG obrigado GG GG 660 contribui com 100 bit muquinha qual a base que tu usa para turnar os carros tipo classe 800 sorte que tem você para ajuda porque eu só deixo manco os carros vai você não viu não escreve exclamação FH 5 dicas e olha o vídeo de tunagem como tu na carro de qualquer classe lá eu mostra a base de classe a S1 e S2 lá mostra a base deles ganhamos aqui a McLaren vamos ver o próximo aqui o que que a água tem um evento de exibição aqui ó esse aqui é de boa vamos fazer esse evento aqui ó para entrar aqui ó tem que tá com a dificuldade no e aí e e e e e peraí gente peraí pô vai me tirar do cheque aqui e e rapaz deu para ver até a parte de baixo do carro e e e e e e e e corrida de carros alegórico já viu isso já aqui e 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 o outro sumiu lá na frente esse aqui não sai da frente e 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 a rapaz eu deixo a dificuldade no mais fácil que às vezes eu faço aqueles evento com é dá uma volta só e tem que ganhar corrida aqueles desafios do forza tom aí eu coloco no mais fácil para completar rapidão e aí eu entrei no evento aqui não tava na e eu acho que tô vendo que muita gente vai vai falar que a não completou eu fiz lá e não deu certo talvez é por causa da dificuldade né e e e e e os caras doido demais velho os caras inventam moda né e ai ai e e esse carro tem dois mil cavalos que isso a ganhamos aí a roupa ó agora falta um ponto para gente pegar ktm vamos ver o próximo aqui e se quer de tirar foto ó a que a gente tem que tirar foto de qualquer carro lá no no rush né o rush é bem aqui ó É só pegar um super carro, vamos lá Tem que ser carro de pista, tá? Carro de pista Vamos lá, carro de pista Aê, ó, boa, boa Já ganhamos a KTM aqui, ó Qual que é o próximo aqui? Tem o eliminador, o rivais mensais, vamos fazer Bora, entra aí no rivais mensais Vamos lá, não pode bater na parede, tá? Senão vai invalidar a volta Nossa, tá bonito esse azulzão, hein? Eu sabia, esse carro aqui, ó, na S1 vai ser RWD Porque, mano, a manobra dele é GT4, né? É por isso que eu tô desconfiado daquela Ferrari lá que vai chegar de DLC Eu acho que ela é GT4 também, eu acho, não sei Carro GT geralmente é mais focado em manobra do que velocidade Ô, obrigado Obrigado pelo Prime, meu querido Muito obrigado Só um minutinho, tá bom? É só dar uma voltinha aqui, ó Sem bater em nada, o carro é grudado Nossa, esse carro vai ser bom, hein? Obrigado, meu querido Wunter, Bwunter, BR Brigadão, muito obrigado mesmo Deixa eu ver aqui um que vai ser fácil Beleza, vamos fazer esse aqui, então Esse aqui é a corrida online O Fox 2003, eu acho que é melhor, hein, velho Porque ele é mais antigo Só mostrou um carro pra mim Eu não sabia que dá pra fazer o 2003 E tem um 17 ali também Que deve ser bom, né? Na B Vamos aí, talvez nós faz eles Ó lá, ó Ó lá, é bom, velho Ó o Rony Vazou, velho Rony só costurando Rony boy Só nas costuras Calma, Tom A Maria O Tom atropelou Agora, pai Porra Fez a boa Rony von Eu tenho um amigo meu Que chama Rony von Ai, ai Caraca Os caras atropelou Legal ali agora, pô Vamos aí, vamos aí Vamos aí Segura, Rony Segura, Tom Segura, Tom Para aí, pô Bora, bora Ganhemos 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 Bora, garoto Eu vou compartilhar Vou compartilhar isso aqui Eu acho que não precisa fazer outro não Mas o do Rony lá Mano, arrancada Bichão vazou 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 Eita, bichão Chega, veio de lado Ali Ô, louco Ai, ai Ó, botei Eu botei esse carro com a máxima de 200 Tá bom demais Tá muito bom Foi até 203 Tá ótimo, né Falta 5 pontos Ah, tá Então vamos fazer o Forza Tom Ah, a gente pode fazer esse aqui Que é 2 pontos Deixa eu ver aqui Nós já ganhamos o carro Tem que passar aqui A 209 km, né Beleza Eu vou ficar daqui Bora, general A lenda É 209, né Será que essa distância Ah, dá Vai, vai Decida Decida Qualquer santa ajuda Pronto Pronto Ganhamos 2 pontos Vamos ver se esse carro vai ser bom, né Vamos ver Beleza, ó Fizemos aqui Aqui a gente tem um eliminador E a gente tem aqui Vamos fazer o Forza Tom, né Vamos fazer o Forza Tom Adquire pilote Um Fórmula Drift Corvette, né Eu nem fiz tunagem nele Ó, o bichão Bicho é bom de Drift, ó Eita Delícia Delícia Fazer Drift no Roraes É bom demais, véi Ó Mas eu sou ruim, né Deixa eu ver O que é esse outro aqui Ganhei 6 estrelas Na área de Drift A gente fez aquele lá Já ganhou 3, né Ganhar 6 estrelas Na área de Drift Beleza A gente já ganhou 3 ali Bora fazer essa área aqui, ó Qualquer área de Drift aí Com esse carro, né Vamos Eu nem tô Nem tô usando tunagem Nem tô usando tunagem Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora Eu não sei fazer Drift Eu sei fazer Cavalo de Pau Beleza Qual que é o próximo aqui, velho 10 habilidades extremas de Drift Ou Drift de freio de mão 10 habilidades Tem que aumentar a velocidade Na hora do Drift Ah, entendi Ah, Drift extremo Drift extremo Tem que tá rápido, né Drift extremo Ah, beleza Ah, concluiu É só ficar fazendo Drift em alta velocidade, né E eu tô fazendo aqui, ó Vou pra lá e volto Tô da hora Aqui nesse Eu acho que Aqui é um aeroporto, né Eu acho Ganhei 100 mil pontos Em área de Drift Em menos de 2 minutos 100 mil pontos Em menos de 2 minutos Bora Tem que fazer 100 mil pontos Em menos de 2 minutos Easy Eu vou escolher uma área de Drift Porque aqui não tem trânsito, né Pra me atrapalhar 100 mil pontos Em menos de 2 minutos É, pelo menos na área de Drift Eu fiz, né Mas é lá em cima Os pontos, ó Acho que deu, hein Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Acho que deu, né, pai Deu, 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 deu Certo Ganhamos aqui o Paganizonda, hein Ganhamos o Zonda Não precisou nem fazer o eliminador Show de bola Aqui na série Ó, eu acho que no próximo evento sazonal A gente já ganhou um minicupa elétrico Esse aqui foi easy, hein Esse aqui foi muito fácil Easy, easy, easy Pronto, já era Só isso Tchau, tchau